O que vai começar é o grupo de chocolate da Água de Alta, que é feita a Água de Alta. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Assim, vamos apresentar o grupo folclórico e etnográfico Água Alva, da Casa de Povo de Agua Alva. É como uma enorme responsabilidade que nós nos encontramos aqui após vermos e ouvirmos um grupo tão antigo como o das 12 Ribeiras. Mas vamos tentar dar o nosso melhor. O grupo folclórico e etnográfico Água Alva, da Casa de Povo de Agua Alva, foi fundado a 12 de agosto de 2001, com o objetivo de divulgar as danças, músicas e cantares tradicionais da nossa freguesia e Ilha Terceira, bem como todos os seus usos e costumes. Tem a sua sede na Casa de Povo de Agua Alva, com a sua direção própria e afiliado no Inatel. O grupo é constituído por 45 elementos e enverga em rigor os trados tradicionais do século XIX, típicos da nossa freguesia, procurando dar a conhecer à população todos os valores culturais de um passado, que para muitos é saudade, mas para outros é a vivência da sua cultura popular. No seu repertório fazem parte as modas do bairro direito, as fiaduras, nome dado na freguesia Os Sorões de Fiar. Já participou em várias festas da Ilha Terceira e no folclore em Pontévala, em Cartaxe, e pelo Canadá e América. E em maio do ano 2004, editou um CD. Como veem, somos relativamente novos, mas já fizemos alguma coisa. E assim, vamos dar início à nossa atuação com a moda Doce Esperança. E assim, vamos lá. 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 Vamos lá. E assim, 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 vamos lá. Vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. 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 Boa noite. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?